E para encerrar, uma homenagem. Aqui uma homenagem que eu faço com muito carinho, Henrique de Oliveira Weber. Aqui à esquerda, quando ocupava a Secretaria de Desenvolvimento Econômico em Santa Catarina, no governo Paulo Afonso Vieira. E ali à direita, no ano passado, quando participava de um evento em São Paulo. Uma grande figura humana, um grande empresário, um grande gestor, um cidadão reto, competente, preparado, honrado, que nos deixa, e deixa mulher e duas filhas, aos 57 anos, completando amanhã, completaria amanhã, dois meses internado em um hospital em Curitiba e partiu nessa madrugada por complicações do Covid-19. Uma perda irreparável para Joinville, para o Norte do Estado e para Santa Catarina, para aqueles catarinenses que levam a bom termo, a seriedade, a competência e a amizade. Meu caro Fernando Henrique Weber acompanhava o SCC Meio Dia diariamente e por vezes mandava mensagens elogiando o programa e a participação de alguém que se tornou seu amigo, que fui eu. Obrigado, Prisco.